Ô sacana! Pega o frosco aí pra mim, vá! Cê é surda, porra! Tô falando com você, ó! Ah, é! O cara levou o sacana, véi! Esquecido, cara! Oxi! Onde é que esses caras me trouxem, véi? Tem até cachorro! Tem até cachorro aqui, véi! Ali cá que cê é o mais déu, véi! Menino pequeno, véi! Tô pensando, meu bicho! Em dar um fim, véi! Que fim? O velho menino é pequeno, véi! É pequeno, mas tem que falar de vida grande, meu bicho! Ele quer pagar com a vida agora, véi! Não, não faz com nenhum, não! Cê é doido, né? Cê sabe que aqui nas coelhas da igreja, né? Tô ligado, mas, pô, fica pequeno, véi! Cê é doido, véi! Ô, pai, cê não sabe acender, não é? Cala a boca, criança, lá! Já acendei, véi, vá! Porra, já acendei! Acende essa copa aí, né, véi! Pô, rapaz, não, não! É filho pequeno, véi! Ó! Cê não sabe nem, véi! Tava que cê gostei de fumar, né? É assim que fuma, pô! Aí, ó! Meu pai que me ensinou, véi! Seu pai? Pai! Seu pai, piada, que você tá lá de cima! Ó, véi! Tô com fome, véi! Tem o que pra comer aí? Tem rolo ali na geladeira! Você come? Não! E por que cê tá me dando? Se quiser comer, tem outras coisas pra você comer! Traga uma mulher pra eu comer lá, véi, vá! Ush! Cê não curte não, né? É o que, desgrosso? Você foi? Eu vou ser coincidente! Que meu pai vim pra cá, cê vai apanhar, sacana! Cê tá no seu contemporâneo? Cê foi? E eu também de você? Bravo! Fica olhando o Jack, véi, que eu me saí, parceiro! Não, não me deixa com esse satanão aqui não, véi! E eu vou ficar com ele, eu me saí, parceiro! Oxe, o pé de perto bota a desgraça, pô! Vê, cê me deu um pouquinho de água? Peraí, fica aí, véi! Vai, pega gelada, viu? Deixa eu... Pô, espigote fugiu, véi! Pô, Arlegat, não me mata, véi! Ah, mas que escara, otário, véi! Deixa eu fugir! Que ia, sarcana, pá? Foi isso aí. Vai, juva dessa tudo na rua... Ué, solta a desgraça. Oh, Pró, eu achei sarcana aqui lá da rua, Aí quis trazer lá, quis trazer aqui pro juizado pra tu cuidar dele. Sempre cabe mais um. Pode ficar aí à vontade. Vai o menino perturbar com uma pérdida. Vou deixar ele aí com você aí pra tomar conta. Caramba, ué. Tem até brinquedo aqui, ué. Eu tava assim brincando com... Aí ele pegou, subiu... Ó o dente de amor, ela fica. Deixa eu ver esse brinquedo aí. Aí eu peguei e brinquei. Que brinquedocinho, ué. Esse é a benção de entender o meu brinquedo. Esse brinquedo é benção, Aninha. Achado, não é roubado. O que perdeu foi relaxado e descarado. Descarado é você, seu pai. Viu? É o que é desgraça. Você sabe quem é meu pai? Desgraça. Sou filho de Jack, ué. Você sabe quem é meu tio? Meu tio é o doutor. Seu tio é aquele viado. Ele é viado. Você sabia que seu tio é viado? Falar... Pra professora... Que você... Xingou. É pra se pagar pau como fica? Vai dizer pagar pau, ué. O... O pro... Aquele cabeludinho. Que tem o cabelinho grandezinho. Ele xingou. Ele falou palavrão, velho. Você sabe o que ele falou? Ele falou assim, ó. Viado. Não, não é... Não é pra você repetir, não. Ei, você. Vai pro canto. Por mim, o castigo lá com meu pai era pior. Esse aqui é só ficar no canto mesmo. É, é. Ó. Ele me deu o dedo ali no canto. Ó como ele fica lá, ó. Eu tô vendo ele quieto ali. Você já tá brincando com ele já. Que o menino tá quieto ali. Menino tá quieto ali, não tá aprontando nada. Professora. Cabo de basura. Caiu da cama. Virucenor.